Não é Corinthians, mas tem a ver com o Corinthians, porque você chegou à Copa do Mundo muito pelo que você fez no Corinthians aqui também. Como é que foi pra você o momento em que você tá ali? A gente vê hoje a reação do jogo, porque nas mídias sociais, a gente vê o cara acompanhando com a família ali o momento da convocação pra Copa do Mundo e tal. Como é que foi pra você esse momento da expectativa de ir pra Copa do Mundo e a efetivação? Fui convocado pra Copa. É um momento, assim, único e espetacular na sua vida, né? Fabrício, você sabe que o pessoal do Corinthians ainda não entenderam a grandeza do que é você sair do terrão e poder estar numa Copa do Mundo. Eles não entenderam isso ainda. Hoje eu creio que um ou outro jornalista consegue ter uma dimensão dessa, mas são poucos. E quando nós falamos eu, Viola e Rivelino, que tivemos essa oportunidade, essa bênção de Deus aí pra podermos ser campeões do mundo, independente de onde nós estávamos, eu gosto de lembrar as minhas raízes. E sem dúvida nenhuma o Corinthians tem uma grande parcela em tudo isso, né? A maior parcela tá dentro do Corinthians, porque eu cresci ali, 13 anos de idade. Eu lembro que quando eu tava lá no terrão eu via os caras, Sócrates, Hugo de Leon, os caras andando ali. Era o meu sonho treinar no Gramadinho ali na Fazendinha e tal, né, cara? E quando eu, depois da final, recebo o convite do Bayer Leverkusen pra ir pra Alemanha, eu lembro que veio o dirigente do Corinthians e falou, ó, Paulo, nós temos uma proposta pra você ir pra Alemanha. Eu falei, ah, não sei não, cara, lógico que eu não vou não. Não vou não, pô, Alemanha, podia ser Espanha, Itália, eu não sei falar alemão, não sei falar inglês. Mas o mesmo espanhol, o que eu vou fazer lá, cara? Tem uma proposta aí, tal, 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 tal. Aí acabei indo. E nesse meu primeiro ano de Bayer Leverkusen, eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão e faço uma brilhante temporada. Quando você recebe, eu tava até então voltando de férias pro Brasil, e eu tô no aeroporto de Frankfurt. E um amigo meu, ele vai no orelhão, liga pra casa dele, o Pepinho liga pra casa dele, e a mãe dele dá a notícia. Pô, o Paulo sabe que ele foi convocado, cara? Pô, eu não sabia de nada, ele ligou tal, o orelhão, porque naquela época não tinha celular e tal, não tinha nada. Aí foi uma grande festa no aeroporto, cara. Fizemos uma festa ali no aeroporto, tal, minha mãe, tava todo mundo voltando, minha esposa, os filhos e tal. Inclusive que quando nós damos conta, vamos pegar os passaportes ali, tinham roubado o passaporte da minha mãe, mas aí a bola ajuda também. Aí ela conseguiu embarcar, voltamos. É lógico que quando você é convocado, você faz uma retrospectiva de toda uma trajetória, né? O Terrão, o Terrão foram cinco anos. Cinco anos lutando ali no Terrão pra poder ser profissional. Lembro com 18 anos, eu cheguei pro diretor, seu Eli, que hoje é vice-presidente no Corinthians, falei, seu Eli, se eu não soube profissional, eu vou parar de jogar futebol. Eu vou trabalhar porque eu preciso ajudar a minha família. Eu não posso ficar vivendo de passe de ônibus, ajuda de curso, com 18 anos, eu preciso ajudar a minha família. E aí ele falou, não, Paulo, calma, calma, calma. E eu subi profissional. Então aí vem tudo aquilo, vem 90, primeiro título, vem 88, porque foi ali com... Que você é lançado. É, com o Jair Pereira, cara, foi ali. Então, depois, aquela final de 93, então começa a vir um... Passar um filme na cabeça, né, cara? E sem dúvida nenhuma, o Corinthians faz uma parcela muito grande desse título. Faz parte de uma parcela muito grande desse título. E você vai pra Copa e aí o Brasil é campeão do mundo e tal, enfim. E era um elenco recheado de caras muito importantes pra história do futebol brasileiro. Tem ali Dunga, Bebeto e tal. E é inevitável a gente não falar, porque é a curiosidade de todos, né, do baixinho, do Romário. Como é que era, como é que foi a convivência com o Romário? Como é que o Romário é? Porque vocês ficaram quanto tempo juntos ali, aquele elenco? 40, 50 dias? É, isso aí. Como é que é o baixinho? Então, cara, é lógico que nós estamos falando de uma Copa do Mundo que o Brasil não ganhava pra fazer uns 24 anos. Em 90 foi uma seleção totalmente criticada. E você encontrar a maior parte desses jogadores naquela seleção. E a outra parte... Era a Dunga, né? Era a Dunga que era chamada, né? É, então aí você tinha lá Dunga, Bebeto, Romário, Jorginho, Branco, Tafarel, Leonardo. Então você tinha jogadores que já tinham passado por uma experiência negativa. E aí você chega nos Estados Unidos com esses jogadores, dando a direção pra nós que éramos mais jovens. E o baixinho também cabeçando juntamente com o Dunga ali, todo esse grupo, né? E o baixinho sempre nos deixou muito à vontade. E é a particularidade, né? É aquele negócio. Era um bugalú no Corinthians, né, cara? Então é os caras que resolviam, você tinha que tratar, deixa fazer, tal, 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 tal. E o baixinho era assim, irmão. A comparação era mais ou menos próxima mesmo, né? Porque era um cara que decidia, não marcavam perto, não era tanto de marcação. Não, e outra coisa, na Copa do Mundo nós falamos o seguinte, ó, vamos marcar bem aqui, porque uma hora ou outra esses dois lá da frente vão fazer gol. Bebeto e Romário. Dito e feito, dito e feito. Então o time fazia o trabalho que tinha que fazer para deixar esses dois jogadores à vontade no jogo.